A gente vai. E aí, gente, tudo bem? Amor, agora não é a hora? Desculpa. Eu não tenho noção, na nossa viagem é a Mari fazer isso toda hora. Não, acho que vai ter que terminar essa. Tá dando certo? Tá dando certo. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Carol que a gente vai fazer uma coisa um pouquinho nojenta. Nojenta. O que a gente vai fazer? É o desafio do Faustão. Qual que é o nome do Faustão? É o desafio que, tipo, a gente tem que escolher entre comer uma coisa boa e uma coisa ruim, que são essas aqui que estão nessa mesa. Ó, tem um pouco de peito de peru, cheddar, mousse, guaraná, chocolate e doris. Essa mesa é ruim. E a mesa boa de coisas deliciosas é alho, maionese, comida de cachorro, pasta de dente e pimenta em pó. É comida em pó que não é? Papre. Que é pior ainda. Enfim, vamos lá, né? Vamos torcer pra que a gente possa comer um mousse. Estou super ansiosa pra comer a maionese. Bom, vamos começar então, a gente tá aqui preparado, olha. Se você gostou do Frodo, dá um like no vídeo, tá? Dá um like pelo cachorrinho. É, pelo cachorrinho. Mal sabem vocês que ele come o próprio cocô, tá? Os próprios fezes. Fezes. Bota a música aí. Ó, não vale usar o celular pra ver atrás. Não, é que o meu cabelo tá zoado. Tá, vai. Botei a música. Botei também. Vai, pode começar. Beleza. Vamo lá. Você escolhe uma coisa aí ou uma coisa... Eu vou escolher... Ó, o PC Siqueira tá com as coisas boas. Eu vou de cheddar, cara. Com cheddar? É. Eu vou de... Eu vou de pasta de dente. Então, beleza. Carol, você troca esse cheddar por uma pasta de dente? Cadê a porra? Sim ou não? Sim. Então, amor de Deus, a gente tá valermosa. Trocou. Beleza. Mari, você troca esse cheddar por esse mousse? Ah, saiu bem, saiu bem. É... Não! Beleza, então vai cheddar e passa de dente. Ok. Ah, não era pra olhar, gente? Tem que provar. É, a gente tem que comer. Perdeu. Perdeu cae filha para ela. Eu vou comer o Rui? Escolhe o Rui. Ha Ha... Ha ha, ah. Que porra é essa? NANAAAIN Uh. NANAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM. Ai, gente to com muita ânsia, mano. Muita ânsia, aaaaa. O pior é que ela trocou por marionese, porque ela olhou. Se não, ela vai pegar o queijo. Come. Eu já comi, eu já comi Vai, uma vez Vai, uma vez Meu aeropata de dente Gente, eu odeio biodese Eu tenho ânsia, tô respirando porque eu quero sentir o gosto Nossa, minha boca tá dormente Mariana Gente, só não coloca maionese de novo, tá? Por favor, mano Você troca Guaraná por alho? O anterior fica, né? Eu de novo Troca Guaraná por alho Guaraná por alho? Troca A gente não tá ouvindo nada, tá? Carol, você troca o Guaraná por cebola? Não Beleza Tá bom Nossa, olha o cheiro Nossa Alho Que nojo Ó, mas eles foram legais, vai É, a gente colocou um pouquinho que é porque é sacanagem Ah, gostoso Pão de alho Você comeu? Eu tô respirando, tipo, eu colhi como se fosse um remédio Pra tipo, eu não senti o gosto Eu colhi como se fosse remédio Eu colhi de você, amiga A minha música já parou aqui, acabou essa música Qual que você colocou? Sim Eu sempre erro, sempre pego as coisas ruins Eu falei sim, deve ser uma coisa ruim Beleza É... não É bom que elas viraram, tipo, um robô Muito bom, cara Façam essas brincadeiras com suas namoradas, é muito da hora Carol Você troca Páprica picante Por esse chocolate muito gostoso? Não Ok Tá bom Mariana, você troca Comida de cachorro Por salgadinho gostoso? É... sim É muito ruim não poder ouvir NÃO NÃO Por favor, obrigada Obrigado Prepara a água aí Porque tá cesando Ela vai sofrer um pouco Bebe bastante à água amor Você quer leite amor? AAAAAH! Cara, que coisa horrorosa! Eu tô bem! Leva um pouco de leite. Cara, eu tô achando da hora porque eu tô me sentindo muito cruel. Ai cara, eu só queria comer um músico. Não, mas sabe o que que é? É que vocês viram tipo um robôzinho. A gente mostra em vocês e vocês falam assim, não! Isso é mancada. Another says I'm lucky to meet you. Tá, mãe gente, fala uma música pra eu ouvir. Vamos testar. Vamos testar primeiro. Não! Sim! Tá funcionando. Carol, você troca essa cebola maravilhosa por esse mousse de chocolate também igualmente maravilhoso? Sim! Tá bom. Ficou mousse. Carol ganhou mousse. Mariana, você troca troca uma cebola deliciosa por um chocolate muito ruim? Sim! Beleza! Tá bom! Perfeito! Não! Mentira! Tô muito feliz! Cara, eu queria agradecer primeiramente a Deus a meu pai, a minha mãe Chega! Tá boa! Dá um sorriso amor. Carol, você troca essa batinha de cebola muito gostosa por essa comidinha de cachorro, esse petisco de cachorro aqui, sabor carne e leite. Nossa! Sim! Ok! Então isso aqui fica pra Mari. Vamos ver se ela troca. Vamos ver se ela troca por isso mesmo, né? Mari, você troca... Ó, você misturou o gosto de chocolate com alho na minha boca, velho. Tá legal! Mari, você troca essa cebola maravilhosa por essa comidinha de cachorro? É... não! Ah, então beleza, cara. Já temos aqui. Tá? Ó... A gente cortou aqui um pedaço de comidinha de cachorro. E vem isso aqui. Não deve ser tão ruim. É, pode ser bom. Pode ser bom. Deve ser meio bosta. Bom, você entrega pra sua namorada, então. Ah! Ela pegou uma bagulha de cachorro, eu vou pegar a cebola! Eu não vou comer isso aqui inteiro! Não, você vai ficar mordida. Só um pedacinho. Mano! Vai! 1, 2, 3... Vai, amor! Não, amor! Tem que morder! É ruim? Não parece ser tão ruim! Não é tão ruim assim! É, deve ser. Vai comer tudo. Certo? Ó, eu dei uma bordida desse tamanho, mas tá ardendo a minha aguela. É, cara, não. Agora eu quero experimentar. Não é ruim! Ó, amor. Se eu tivesse só isso pra comer na minha vida, eu comia. Não é ruim! Eu também também. Eu não quero mesmo. Eu tô bem. Eu sou o canal. Faz seus inscritos. Ó. Eles te amam. Nossa! Não é ruim! O inferno. O cheiro é horrível. Não, ó! Ah, gente, eu não perdi. Você nem dormiu na cebola, Carol? Não! Eu odeio cebola mais ficando na minha vida. Eu não gosto, gente. Vamos dar pro Frodo, então. Já não é muito a minha vibe. Ó, a ração. Você não comeu cebola, mano? Eu tenho uma bordida, filho. Já deu minha abuela. Você tá enganando seus inscritos. Gente, isso aqui é porque vocês não tem noção de como age aqui, o ambiente, tá fedendo a cebola. Ela tá te enganando Ela não mordeu a cebola Mordeu sim, tomou mordida É, eu mordi, olha aqui na boca é pequena, entendeu? Isso aqui é proporcional ao meu corpo Tá bom gente, parabéns, vocês passaram o teste Acabou tudo, né? Acabou gente, tô muito feliz Porém um pouco surda E também com uma alho feliz De comer mousse de chocolate Que gostoso Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar um like aí Se inscreva no canal da Mari Se inscreva no canal da Karol Deixa comentários positivos Vou deixar as redes sociais da Karol pra quem não conhece ela aqui na descrição E é isso, um beijo e até a próxima Veja um vídeo no canal da Karol também É, a gente fez um vídeo lá, tá bem engraçado De como que é mesmo, leitura labial Mentira, eu nem tô toda engraçada Então é isso gente, um beijo E tchau Tchau A gente sacaneou bastante pra vocês No final a gente só escolheu dois ruins E tipo assim, você troca a cebola pelo... Pela comer... Pela comer o cachorro Aí eu pergunto pra ela, você troca essa cebola pelo comer o cachorro? Ela falou não Que mancada Tchau Tchau Tchau